Estou recebendo com satisfação aqui José Carlos Zanatta, que é o secretário de Turismo de Jacinto Machado, também a Aline Ram Fernandes, que é extensionista da Epagre, e ainda o Zenildo Paganini, que é o diretor de esportes do município de Jacinto Machado. Secretário José Carlos Zanatta, ou popular Zecão, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias. Bom dia, Moro, bom dia, ouvintes da Imigrante, né? É uma satisfação a gente voltar a essa casa maravilhosa, onde a gente vem muitas vezes, né, Moro? Ainda mais com a tua presença aí, né? Eu quero deixar o meu muito obrigado para vocês, o convite, viu, Moro? Perfeito. E vamos falar um pouquinho da nossa festa, né? A festa que nós vamos ter terça-feira, dia 23, 61 anos de emancipação, né? Onde nós vamos ter várias atividades, né? E queremos convidar o povo em geral para participar de toda a festa lá. Nós vamos ter, a partir das 8h30, a Feira da Agricultura, a Feira do Artesanato, Exposição do Geoparque também, Moro, agora nós vamos ter um estander lá, vamos expor alguma coisa do Geoparque. Vamos ter apresentações culturais das escolas também, né? Onde vai ser apresentado várias brincadeiras lá, né? E nós temos também o, para as crianças, que os pais podem trazer as crianças, aquele brincadeiro, pula-pula, de graça lá para as crianças brincar. Os pais podem trazer as crianças, assistir outras atividades, e as crianças estão brincando, né? E ao meio-dia, Moro, nós temos o tradicional almoço da pai, aquele almoço que a pai sempre faz com o maior carinho ali para o povo, né? Sim. E é onde vai ser cobrado R$15,00 por pessoa, o almoço bacana, né? Sim. Eu vou convidar tu, que eu vou patrocinar o almoço para você, se você for lá, viu, amor? Olha só. Então, e depois, a uma e meia, nós temos a inauguração da ponte, a ponte do Rio da Pedra, que é a ponte da Figueira ali, né? Onde ficou muito bonita, amor, onde vai servir muito para os agricultores aí, passar ali os seus produtos, né? E junto com essa ponte, vai ser inaugurado mais, o total de 12 obras. 12 obras, né? Então, o nosso prefeito dá a inauguração da ponte, e logo em seguida já dá por inaugurar as outras 12 obras. Então, vai ser um dia maravilhoso para Jacinto Machado, onde o prefeito nosso, o João Batista Mesari, vai entregar 12 obras para a comunidade, viu? Isso é muito bom. E a uma e trinta, isso vai ser a uma e trinta, a inauguração da ponte. Certo. E as duas horas, daí a Aline aqui, a nossa colega, vai começar as brincadeiras, que ela vai falar logo em seguida, tá bom? Perfeito. E depois nós temos a missa às 6 horas da tarde. Parece que é às 6, né, Aline? Isso, 18 horas. É, às 18 horas. E depois a escolha da rainha também, que o nosso amigo Zenildo vai falar sobre as rainhas, né? E depois nós temos o Matuza. Matuza, né? O tradicional Banda Matuza, que para encerrar o nosso atividades, né, vai ser um show. Chave de ouro, então, o Grupo Matuza aí na rua, coberta lá de Jacinto. É, então eu quero deixar um convite especial para o povo em geral, não só para Jacinto Machado, né? Que venha participar da festa junto conosco, vai ter um almoço muito bom pela PAI. E as brincadeiras, onde a Aline vai dar, que é uma novidade para nós, Jacinto Machado. Fizemos ano passado, esse ano está muito melhor ainda. Tá bom, Moro? Perfeito, então. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, então, com o secretário de Turismo. Aline, bom dia, seja bem-vinda hoje no Café com Notícias, né? Você esteve aqui na última quinta-feira no Informativo da Copérgia e hoje no Café. Então, bom dia, seja bem-vinda. Isso, exatamente. Bom dia, Moro. Bom dia aos ouvintes, né, da Rádio Imigrantes, do programa Café com Notícias. Perfeito. Vamos dar um bom dia também para o nosso diretor de esportes, né, Zenildo Pagarini. Zenildo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez também ao nosso Café com Notícias. Bom dia, Moro. Bom dia aos ouvintes da Imigrantes. E, em especial, aos ouvintes de Jacinto Machado. Perfeito. Bom, vamos falar, então, com a Aline, porque a EPAGRE, né, também participa dessas comemorações aí do município de Jacinto Machado, né? Isso. É uma parceria, né? Exatamente. A gente está fazendo aí a Prefeitura Municipal, a EPAGRE, também os sindicatos, né, do município, sindicato dos trabalhadores rurais, sindicato dos produtores rurais, né? Então, a gente juntou essas entidades aí e a gente realiza, então, juntamente com a Festa de Emancipação, as atividades recreativas culturais. Esse ano a gente tem o tema Brincar e Reviver a Cultura e a Tradição de Jacinto Machado. Opa! Então, justamente, esse é o nosso objetivo, né? Que a gente possa estar trazendo essas brincadeiras aí, então, na nossa caminhada aí, né, junto com a população local, a gente tem visto e ouvido muitas histórias interessantes aí das brincadeiras que eram feitas antigamente aí pela população e a gente está trazendo isso, né, pra reviver a cultura e a tradição do nosso município. Perfeito. E quais são essas brincadeiras aí que vão acontecer, então, nessa Festa de Emancipação? Então, dessa vez a gente vai ter a brincadeira de tirar a palha e debulhar o milho. Olha só. Então, quem tira a palha e debulha o milho mais rápido, né, a gente vai separar esse ano, ano passado a gente colocou todos juntos, né, esse ano a gente vai separar por categoria homem e mulher. Ah, é? Então, foi um pedido, né, do pessoal aí o ano passado e a gente, esse ano, vai fazer, então, as mulheres separadas dos homens também, por categorias. Qual foi a velocidade que teve aí? Tá lembrado do ano passado, alguém? Olha, foi bem rápido, eu não lembro quantos segundos, né, mas foi muito rápido. Amor, eu te lembro do seu vinho buzelo? Ah, sim. Morreu faz poucos dias, participou de debulha milho. Ah, é? Ele só não ganhou por causa que a espiga dele quebrou no meio. Então, a metade caiu no chão, ele não pôde debulhar o resto, senão ele tinha ganhado com 100 anos de idade. Olha só, perfeito então, né? Exatamente, um cidadão aí, né, muito conhecido, ilustre do nosso município e participou lá com a gente o ano passado, assim, né? Perfeito. Uma pessoa que a gente lembra e vai relembrar cada vez mais, né? Com certeza. Algumas outras atividades, então. Corrida do saco, corrida do ovo na colher, né, são bem tradicionais também, eram feitas aí nas festas comunitárias, né, nas festas juninas e nas festas do município também. É, a corrida da carriola, o carrinho de mão, né, essa em dupla, serra de dupla, que é o aparador, topiador, traçador, em vários locais é conhecida por nomes diferentes, né? Sim. Quem come mais bananas em um minuto? Essa aí, o ano passado a gente teve bastante participação, né, é justamente pro pessoal rir um pouco, né, porque... Não, claro, né, é a capital da banana, a gente teria que ter, né? Tem, lógico, né? Não pode ficar, né? Não pode faltar, né? Aí, então, a gente vai ter quem trouxer a maior abóbora, por peso, né, já tem aí vários agricultores inscritos nessa prova também, maior penca de banana, então as categorias são separadas, tem orgânica branca, convencional branca e convencional caturra também, então são três classificações diferentes, né? Sim. Depois, na hora, a gente vai estar também fazendo ali, premiando o homem e a mulher com mais idade, que estiverem lá na festa, né, no momento, e também quem faz aniversário no dia da festa, que é o dia 23 de julho. Então, se sobrar tempo, a gente vai estar fazendo outras brincadeiras ali na hora, né, mas a maioria dessas a gente pede que o pessoal até faça a inscrição antecipada, pra que a gente possa se organizar também melhor, né? E vai ter uma premiação legal aí, a gente já conta com os comércios, né, com as cooperativas do município também, que são parceiras da gente, e estão doando brindes aí, então, vai ter algumas premiações legais aí pro pessoal. E brindes bons. É? Opa. Sim. Temos brindes bons aí. Tá certo, então. Essas atividades, todas elas ali na rua coberta. Todas, né? Todas na rua coberta. Todas na rua coberta. A partir das 14 horas, né? É um local bem grande ali, né, que há bastante gente, então essas brincadeiras aí chamam bastante atenção, com certeza, né? Com certeza, é a partir das 14 horas, né? Só pra relembrar, todas as atividades na rua coberta, menos a inauguração da ponte, que vai ser lá na ponte mesmo, tá? Lá na Figueira, né? Lá na Figueira. Perfeito, na entrada da cidade aí, desde Jacinto Machado. Ok. Então, essas são as atividades aí que serão desenvolvidas já a partir de que horas? A partir das 14 horas, né? Após o almoço, então, após as inaugurações lá também, o pessoal vem ali pra participar, então. Exatamente. Quem quiser fazer a inscrição aí pelo telefone, né? Ah, pode fazer? Pode fazer. Telefone 35290317. Esse é o telefone do escritório local da IPAGRE, lá de Jacinto Machado, né? Então, e as únicas regras, é acima de 16 anos, e qualquer pessoa pode participar, não só moradores de Jacinto, mas quem quiser visitar a nossa festa lá e prestigiar, pode se inscrever e participar das brincadeiras também. Uhum, perfeito, então. Ok, então, realmente, são muitas atividades aí para uma terça-feira, dia 23 de julho, com certeza. É isso aí. Muito bem. Olha, Aline, eu tô recebendo aqui uma mensagem aqui, né? Vamos ver de quem é essa mensagem. É da Dona Maria de Fáveli. Dona Mariazinha. Dá um abraço na Aline. Ela é uma guerreira, diminuiu muito o trabalho dela. Ah, um abraço, Dona Marinha. Um abraço pra senhora também. Ok. Amiga nossa. Perfeito, muito bom. Bom, depois a Aline vai voltar pra falar conosco. Zenildo, também o esporte participa das comemorações, então, desses 61 anos do município. Isso mesmo, Mouro. A gente tá trabalhando pra gente resgatar essa nossa competição, que é o Interbairos, que isso é um desejo do prefeito, que sempre me pediu isso. E nesse ano, junto com a Festa de Emancipação, a gente vai estar realizando esse Interbairos. Interbairos nada mais é do que uma competição mais familiar, como se diz, porque a gente reúne todos os bairros, né? Então, eu acredito que seja uma, desculpa, seja um grande evento, que isso era feito nas administrações anteriores e que a gente vai conseguir resgatar esse ano. Perfeito. Essa competição, então, já tem data prevista? Tá em andamento lá no Campeonato Municipal, né? Isso, o nosso Campeonato Municipal hoje... Deu uma atrasadinha devido ao mais tempo, né? Isso, vai ter o término mais, provavelmente, em meados de setembro aí, né? Mas logo em seguida, só terminando o Campeonato Municipal, a gente já vai dar início às atividades do Interbairos. O Interbairos, a gente vai, provavelmente, vai ter oito ou nove modalidades, masculino e feminino, que a gente vai estar se reunindo agora, logo depois, na primeira semana de agosto, com os dirigentes dos bairros lá, que já são, tem bastante bairros lá que vão participar. E a gente vai definindo as categorias que vão ser realizadas nas competições. Muito bom. Bom, e para iniciar, então, já esse Interbairos, nós vamos ser a escolha da rainha, então? Isso mesmo, como é de costume, nessa competição Interbairos, a gente sempre fazia um baile, eu participei de dois ou três lá, que eu me lembro, o último que foi realizado foi em 2007, que se fazia uma escolha de uma rainha, princesas do Interbairos. E nada mais justo aí, que a gente vai ter uma comemoração de emancipação política de 61 anos, a gente está prestigiando isso, fazendo mais uma atração com a escolha da rainha, trazendo mais público com os seus familiares, que sempre isso acarreta muito, trazer gente para a festa. E vai ter acredito que vai ser uma festa muito bonita, hoje, com a participação de bairros e faixas, que sempre as suas candidatas sempre trazem aos seus públicos. Com certeza. Já tem candidatas inscritas, já tem o total delas? Hoje, inscrita, a gente tem 16 candidatas. 16 candidatas? É, são 16 bairros, a gente tem bairros menores, que às vezes a gente faz a grupa, um com o outro ali, né, localidades mais pertes, então hoje a gente tem 16 candidatas. 16 candidatas inscritas, então, que poderão estar aqui no Café com Notícias na segunda-feira? Isso mesmo, desde já eu vou fazer mais uma convocação para essas meninas aí, quem está escutando a gente aí, que hoje à noite, às 19 horas, a gente vai ter um ensaio no ginásio, no centro ali, com todas as candidatas. E lá a gente já vai resolver isso e, com certeza, a gente vai passar para você aí amanhã a nossa confirmação na segunda-feira aqui no Café com Notícias. Muito bem. Essa escolha vai acontecer após a missa, é isso? Isso. Vai dar início às 19h30, ali na Rua Coberta, né, no palco mesmo, que vai ser montado lá da Banda Matuza, lá. O palco principal, né, que são todas as apresentações. Vale lembrar também que as escolas estão muito bem engajadas nesse projeto, nessa programação, que tem várias apresentações das escolas, que é lá como a gente tem na Festa Município a nossa secretária de Educação, ela sempre atrasa uma semana as séries, que hoje a gente está em aula lá ainda, por motivo da emancipação política, que as escolas sempre são muito participativas e se engajam nos seus trabalhos com geoparque, com apresentações, pode ver aí na programação que a partir das 13h começam as apresentações culturais. Isso são apresentações das escolas municipais. Então, um abraço especial à nossa secretária, que não pôde estar presente com a gente aqui, mas sempre bem engajada no nosso trabalho lá, com uma parceria muito forte na programação. Então, daí, às 19h30 é quando a gente começa a fazer o desfile lá, para fazer a escolha da rainha. Ok. Temos uma comissão de jurados? Temos uma comissão de jurados. São cinco jurados. Cinco jurados? Isso. Para escolher a rainha vai ter o quê? Quais são as características aí que os jurados, né? O pessoal está desfilando lá na passarela e daí eles vão observar o quê? É, postura, desenvoltura na passarela, beleza, simpatia e a torcida. Hum, então a torcida vai mandar bastante, então. Perfeito. Sim, com certeza. A torcida vai ter um ponto muito participativo na escolha. Ok, então. Então, essa é a definição aí do resgate, então, da rainha dos interbairros, então, lá em Jacinto Baixado, né? No dia 23, então, a partir das 19 horas e 30 minutos. Mais algum detalhe? Não, é só isso. É só fazer uma ressalva aí novamente, que hoje à noite a gente tem esse ensaio lá, que é muito importante. Que são meninas que, com certeza, a gente, se tu olha a ficha de descrição delas, sempre... Ah, você participou de algum desfile? Não. Sempre é a primeira vez que vai participar, então, muito importante, a gente vai ter duas meninas lá que vão estar auxiliando nisso e pedindo encarecidamente que participem para fazer Bonito na terça-feira. Tem alguma idade, José Nilson? São de 15 a 25 anos. 15 a 25, ok. É, uma menina de 15 numa passarela aí, né? Legal, muito bom. Realmente já começa a surgir aí até, de repente, uma candidata a modelo, né? Isso mesmo. Quem sabe uma Miss Brasil, né? É, também, também, é lógico. Vamos torcer também, né, Zé Lido, para que elas estejam conosco aqui na segunda-feira e que sejam apresentadas também, né, para os nossos ouvintes. Olha, amor, eu tenho certeza que, de nossa parte, a gente vai fazer tudo o possível para trazer elas aí. Certo, perfeito, então. Aline, mais algum detalhe para a gente a respeito das atividades também proporcionadas pela EPAGRI? Isso não, a gente gostaria de reforçar, né, e convidar as pessoas para participarem, assim, porque, realmente, esse é um momento onde a gente vai estar integrando a população, tanto do meio rural quanto do meio urbano, né? E as pessoas vão estar podendo brincar lá nesse dia, se divertir e também resgatar aí a nossa cultura, a nossa tradição do município, né? Valorizar esses conhecimentos antigos aí, né, feito pelas nossas populações aí e relembrar tudo isso, né? E isso é muito bom, né? O pessoal tem, nos locais onde a gente tem convidado, né, tem divulgado a festa, o pessoal tem ficado bastante grato, né? Sim. Por poder reviver esses momentos. Perfeito, então. Secretário José Carlos, mais algum detalhe para a gente? Bom, amor, a gente queria fazer um agradecimento em geral, né, ao povo de Jacinto Machado e ao redores que estão colaborando conosco lá, né, tanto nas brincadeiras como na programação em geral da festa, né? Sim. E convidar, e convidar que terça-feira em Jacinto Machado é feriado, se ao redores não é, mas Jacinto Machado é, é dia de emancipação, é dia de festa, dia de aniversário, né? Quando se fala aniversário é festa, né, amor? Sim, com certeza. Então nós vamos estar lá, todo mundo esperando vocês lá, para essa grande confraternização que nós vamos ter em Jacinto Machado. E vai ter bastante brincadeira para nós se divertir, o povo se divertir, né? Então só tenho que agradecer, Moro, o povo desde já, que sempre que a gente convidou o povo de Jacinto Machado, ele tem colaborado. A prova, né, Aline, que os prêmios, Zenildo, nós temos indo pedir, nós não fizemos nome de prêmio e nós temos ganhado prêmios bons para as brincadeiras. Então vão conferir que vai ser um sucesso para todo mundo. Obrigado, Moro, e até a próxima. Ok, muito obrigado. Tenha um bom dia também, Aline. Bom dia, né? A gente agradece a participação aí, Moro, tá? Ok, perfeito. Precisando, a gente está aí novamente. Valeu, então. Bom dia, Zagueiro Odilheiro. Até a próxima. Bom dia, Moro. E em nome da administração aqui do nosso prefeito, a gente sempre agradece, sempre a parceria que a gente tem com a Rádio Imigrantes aí, em ter o nome, assim, que a gente tem mais contato, que sempre conversa nos domingos, os resultados municipais e coisa. E mais uma vez aqui, agradecer a imigrantes de coração mesmo aí, que a Prefeitura de Jacinto Machado se sente muito honrada em participar desse programa aqui. E, como o Sô Zecão falou, convidar a todos, que tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita. E desde já, assim, dizer para todas as meninas que estão participando dessa escolha de rainha, que sempre, nem todas vão ganhar, mas convidem seus bairros, fazendo um apelo aqui já para os bairros, venha participar da festa, venha torcer pela sua candidata, que essas meninas já são rainhas por estar participando. Então, é um negócio difícil de se promover dentro de um bairro, escolher, achar a menina que queira participar. Então, venha torcer para essas meninas aí, dar o apoio para elas, que elas merecem. E o nosso muito obrigado aqui do nosso prefeito, em nome do nosso prefeito, a gente agradecendo a imigrantes. E estejam um bom dia e esperamos vocês em Jacinto Machado. Ok, perfeito. Muito obrigado, portanto, então, ao Zenildo, também à Aline e também ao secretário José Carlos Anata. Desejamos sucesso, então, na festa de emancipação política-administrativa de Jacinto Machado, 61 anos, na próxima terça-feira. 22.